e ele queria um mosteiro cisterciense que quase que não tinha vocação e de uma vida de muita pobreza e de muita cese e meus santos, ele deixa então aquela vida de fausto, de riqueza, de abundância e abraça a vontade de Cristo seus familiares tentavam convencê-lo do contrário, isto é, que ele poderia sempre com argumentos muito convincentes, isto é, você pode servir a Deus fora do claustro, isto é, você pode servir a Deus fora de um convento você não precisa de toda essa radicalidade quantas vezes nós ouvimos isso na nossa casa, no nosso trabalho entre os nossos familiares, com os nossos amigos quantas vezes ouvimos isso até mesmo dentro do nosso coração seja a voz da nossa carne, a voz do mundo ou uma tentação para que tudo isso, para que se exigir tanto não precisa de tudo isso para amar a Deus Deus nem quer todo esse rigor então, os familiares diziam isso a ele e ele tinha uma compreensão física frágil ele era, não tinha uma saúde tão robusta e diziam, você não vai aguentar mas, ele sabia que Deus não nos pede nada de impossível e se Deus colocava aquele desejo no coração dele Deus daria a ele a graça de ele viver segundo a vontade de Deus porque ele queria amar a Deus de todo o coração com toda a sua alma e com todo o seu entendimento ele queria ser todo de Deus